Ela é 2.700, agora não tem escapatória Vamos lá, 2.700 de rede Agora ela com 22 anos, né, na série Ela já tava aqui, acho que ela já tinha derrotado o Borgov aqui, se não me engano, né Ela já tava como o melhor do mundo aqui Vamos ver o que eu arrumo aqui Agora vai ser dureza Bem, eu vou tentar jogar o meu melhor repertório possível aqui Ela vai jogar holandesa de novo Só que eu acho que agora... Ah, holandesa ela me ganhou, né, com 2.500 de rede Danadinha Tá fazendo uma Stonewall Botivinic Variation Bem, agora jogou C5 Ninguém joga C5 tão rápido assim Isola o peão mesmo, é assim mesmo? Ela vai ficar deixando esse peão aí, dando sopa aí Ela tá com... O que ela tá fazendo, meu Deus? Ela acha que vai me dar mate aí? Ela é muito atacadista Você é louco? Ela é muito atacadista Certa resposta Troca em F6 ou não, hein? Pera aí, agora... Ela sacrificou um peão, não é isso? Pra fazer não sei o que aqui ainda Eu não tô entendendo Ela tá muito atacadista aqui Não é assim que funciona O xadrez se joga no varejo, não no atacado É, né, não, você não vai me dar mate, não Pera aí Tô com o pior a mais Tranquilo Partida tá de boa É só não levar golpe Ela é golpista Ah, o que que eu jogo? Tô na dúvida Tô na dúvida aqui Querendo jogar cavalo d4 Mas bispo g2, rei g2 Tomem d4 Bispo d4 Dama é 4 Cheque E eu perco a peça Então não dá certo E se eu jogar cavalo e1 Pra manobrar pra g2 e f4 Ou e3 Como que ela responde contra esse lance? Nossa, eu nem vi esse que ela tinha intermediário Pera aí Vou tomar aqui mesmo Tava calculando aqui uns negócios Aqui, mas não Tá meio tensa essa daqui Minha ala do rei agora tá exposta Não sei se eu joguei bem, não Eu posso tentar jogar Mais um final, né Ela vai jogar Dama é 2 Ah, ela jogou assim Ué, mas Eu tenho a opção de defender o peão passivamente Ou tenho a opção de ir atrás dele Só que se eu jogar torre d7 Torre f7 é um lance chato Então, se eu jogar esse Ela tem uma chatice Que é cavalo s5 e cavalo g4 Eu tenho a opção também de entregar o peão, né Mas Finais É, eu sabia que ela ia fazer isso Agora eu tenho a diferença Que se ela jogar cavalo s5 Eu tenho esse check intermediário Pô, ela tá jogando igual uma bala agora É, eu vou ser materialista aqui E dane-se Jogou esse Jogou ao toque, né Ela joga rápido pra me tiltar, né Danadinha Você acha que é rápida, né F4 Torre toma F4 Não sei É, acho que eu vou jogar assim Vou tomar de torre Ela vai trocar, trocar Vai tirar o cavalo pra cá Eu ainda sigo com o peão a mais Só que não tá nada fácil Essa torre dela Do Ninzovite Tá me incomodando horrores Se eu jogar F5 Ela vai jogar cavalo H4 Não resolve Oh, mulher chata, viu Aqui azedou, hein Tô tentando ganhar, mas É, não tá fácil Tô com o peão a mais, mas Não progride essa bodega Se eu jogar F5 Ela vai jogar cavalo H4 Tem que defender espião de F4 Não posso deixar espião cair, não Ela segue Ninzovite a risco Torre G3 Ela tem re F7 E não resolve muito a minha vida Coloquei ela e denuncia Ela tá usando máquina, hein Esse boot do chess.com Tá usando máquina Tá difícil aqui, velho O que que eu faço? Acho que eu não vou conseguir ganhar essa partida, não Valeu, Yurli É nóis Valeu, valeu, valeu 1295 bits Valeu, Yurli Obrigado, aí E agora, José Yurli, será que essa doação sua aí Me dá uma luz aqui no fim do túnel? É que é o seguinte Ela tá atacando meu peão de F4 Não tô vendo uma boa forma de defender Cavalo G2 é muito passivo Cavalo D3 Não sei se resolve muito meus problemas aqui da posição Essa torre dela É insuportável, velho O que que eu faço agora? Meu Deus Não tô achando uma solução pra ganhar aqui, não Ai, ai Tá difícil, viu Não sei como ganhar isso aqui Se é que eu tô ganhando Talvez eu tô até pior aqui Daqui a pouco Essa torre dela na sétima é insuportável Não, eu devo Eu nunca devo tá pior aqui Porque eu tô com pior a mais, né É pessimismo demais Falar que eu tô pior, né Mas agora Como é que eu ganho isso aqui? Ah, eu não tô vendo Eu vou jogar o simples aqui É Defender meu peão Não posso jogar a torre D3 Porque ela joga a torre, toma G2 Cavalo, toma F4 E me dá um duplo Então eu tenho que ficar esperto nesses duplos dela Eu não sei o que que eu jogo aqui Eu vou tirar o rei da reta aqui Só pra não levar a torre G2 Checa, agora ela quer fazer dama Tá, mas esse aqui você não perde o peão Ai, levei duplo Torre toma G2, rei G2 Torre toma G2, rei G2 Cavalo F4, rei G3 Cavalo H3, rei H3 Empata esse final, né Por sorte Ah, mas agora ela tá malandra Se eu jogar a torre H5 Aí eu levo oficialmente a torre G2 Caramba, que filha da mãe, velho Caramba, ela é cheia dos golpes, velho E agora Tá difícil aqui, viu Achei que eu ia levar um duplo, velho Como é que eu faço aí Eu tô tendo uns temas de duplo aqui Que eu tô levando É, realmente ela é 2700 e é casca grossa, viu Ela tá jogando bem até o final também Eu acho que ela tem 2700 mesmo Ah, agora eu já não sei, velho Na verdade eu nem sei se eu tô melhor Tenho minhas dúvidas Tá difícil aqui, viu F5 não pode? Pode, mas eu vou tá entregando meu peão Ela vai tomar O rei dela vai entrar O rei dela vai entrar em G4 E eu ganho o que nisso aí? Cara, ela tá muito truqueira, velho Eu não sei o que jogar Tá, e se eu fizer um lance, sei lá Lance passo aqui Ela vai jogar torre G2 Rei G2, cavalo F4 É, rei G3, cavalo, rei Aí ela vai jogar É O rei dela vai tá onde? Aí rei é 5 Aqui, rei aqui Aí eu perco, né Eu não posso nem passar a vez aqui F5 aí que alguém falou É interessante mesmo Mas é pra empatar, né F5, rei toma Torre H5, por exemplo Rei G4 Torre H7 Rei G3, de repente Aí cavalo aqui Eu vou nesse F5, vai Não tô muito confiante, não, mas É, agora eu tenho esse? Não tenho? Acho que isso aqui vai empatar Ela vai tomar em A3 Eu vou tomar em B7 Não vai dar em nada isso aqui Esse O rei dela tá muito ativo aí Pra eu ganhar esse aqui É Não vou conseguir ganhar esse aqui É, aqui eu já tenho empate Se eu quiser Mas eu vou tentar minimamente ganhar O problema é que é um pouco arriscado Eu tentar ganhar, né Rei G3 Ela tem esse Vou ter que empatar Não tem como ganhar essa posição Não tem como ganhar essa posição As peças dela estão muito ativas Tem que ver se ela vai querer empatar Ela quer, né É, esse lance aqui eu forço pra tentar a vitória É, mas acho que não ganha não Eu rei É Vou empatar, vai É, empatei com ela na força máxima aí Pelo menos, né Não era bem o que eu queria, mas Cara, ela saiu arremessando as peças todas na abertura Sacrificou um peão Depois jogou F4 Deu mó suadeira ali Aí depois eu consegui trocar as damas Vou jogar mais uma com ela aí Que dureza Estou só pensando aqui Perguntaram aqui uma coisa Deixa eu só ver aqui Um minuto Qual conselho de estudo Você daria pra jogadores 2100 e 2200 Chess.com Primeiro, melhorar bem o cálculo, né Fazer muito exercício de tática Tanto do Chess.com De outros sites Aquele aplicativo que eu sempre indico O CT Art também É Fazer exercício de mate, entendeu Melhorar o cálculo Estudar um bom livro de estratégia E tem várias opções Eu sempre cito o meu sistema Por exemplo, né Um livro bem fácil de estudar E também não deixar de estudar finais Basicamente é essa daí Minha recomendação O Thor FPS falou que o lance dele É, o F5 era pra empatar Eu vi que era pra empatar Mas eu tava querendo ganhar Mas realmente não tinha jeito Ela ativou muito as peças Ela ativou muito, muito as peças Ficou complicado ali Vamos jogar mais uma aqui com ela Agora eu vou de pretas Ela tá bem mais forte que as outras As outras Os outros níveis dela, né Não tem nem comparação, né Realmente aqui eu acho que ela tem 2700 de rede Sei lá, né Eu não sei também Bem, agora a gente tá jogando a SLA Vamos ver se ela joga o cavalo H4 Não jogou Ela não foi muito configurada na parte de aberturas, né As aberturas dela Assim, não tão 100% É 4? O que? O que? Ela tem um peão de E4 Ô Prisca Faz um favor, hein Se tiver aquele cafezinho de Minas Gerais Sabe? Trazer porque a Beth Harmon aqui tá me dando trabalho Olha aqui Hã? O que que é? Eu ganhei dela, ué Só que eu acho que eu tô precisando de um cafezinho Pra eu continuar surrando ela aqui Se puder trazer eu agradeço muito, muito, muito mesmo Ela é fraca de finais Então eu vou trocar a peça, né Ela é uma capivarinha Ô Priscila, falaram aqui, ó Eu tenho que casar alguém com o Priscila Que leva café A Priscila é do bem, né Eu não seria nada se não fosse Priscila Quer dizer Você casou comigo, eu já era MI, na verdade, né Sendo bem sincero, né Já tinha duas normas de M também Na hora que a gente casou, viu É, mas eu melhorei em outros aspectos Ela deixou bem clara aqui Obrigado pelo café Melhorei em muitas outras coisas Mas na parte de titulação de xadrez Ela já pegou pronto Ah, eu não era campeão brasileiro Exatamente É, exatamente O principal título meu é É, Priscila, tem razão Você fez bem pra minha vida Foi logo depois A gente casou É, deixa eu ver aqui na aliança Que me deu um branco Peraí, rapidinho Peraí, rapidinho Foi 25 25 de agosto de 2018 Foi só pra te zoar Só pra te zoar Certa resposta Ai, ai É, se a gente casou Aí eu ganhei o brasileiro na sequência Foi mais ou menos isso Tem razão, né O principal título da carreira Veio depois do casamento Valeu pelos followers Deixa eu ler aqui Os nicks Kuririn Death Caramba, a morte do Kuririn Aí o Goku virou Super Saiyajin, lembra? Legalize Brasil Não sei se eu gosto muito Dessa ideia não Mas tudo bem, né Skull Up GM Azaradinho W Braddock André B Bezerra Lil Álvaro E Vini Donan Valeu aí pelos followers aí, galera Quem ainda não tá seguindo É só clicar no coração roxo aí E seguir o canal E como esse vídeo vai no YouTube Quem tiver no YouTube Se inscreve no canal E deixa o like aí Se der dislike Eu já sei que é cheater Ah, tá Eu vou responder depois LordeVT É nóis Uma beleza É... O que que é que tá acontecendo? Entendi Semana LordeVT Parabéns aí Seu aniversário Há quantos anos aí? LordeVT aí Que tem um canal LordeUnderlineVT, né Tá com o Twitch aí também Começou a streamar Recentemente, né? Tá, ela jogou DamaC3 aqui Deixa eu verificar Aqui o que que eu vou fazer Certa resposta 14 anos O LordeVT tá fazendo? Parabéns aí Então aí Estou jogando aqui Contra os personagens Da Betty Harmon Matar uma dureza aqui Pera aí Que eu tenho que... Se eu rocar Eu levo o mate Depois? Ela gosta de atacar, né? Ela é atacadista Eu não vou rocar, não Vou cozinhar ela Porque assim Quando você não roca Ela vai atacar quem? Ela mandou H4 Olha o toque Posso tomar esse peão? Pera aí Ô, ela sacrifica muito peões, velho Torre H4 Torre H4 Cavalo H4 Dama H3 Cavalo F5 Dama H8 Cavalo F8 E? Ah Eu não tô vendo nada aqui Vamos entrar nessa dança dela A dança da Betty Ah, ela jogou Bispo H3? Olha Realmente eu não tô entendendo nada Nessa partida É, agora Eu posso até rocar grande Ou não rocar, né? C5 é interessante Só que C5 Eu vou tá abrindo uma diagonal aqui pra ela Pode sobrar um peão em G7 aqui É, B5 e B4 Também soa Possível pra depois ter um torre B8 Só que B5 Além do B5 Também eu combino a ideia do cavalo C4 Acho que eu vou jogar B5 aqui Eu não vou rocar, não Ah, ela ameaçou o truque agora Esse Torre H8 E tá caindo minha torre Mas cavalo B6 Eu resolvo tudo, né? Além de B4 Que é interessante B4 Peão toma Eu tenho um rock também, né? Rock grande aqui Quanto que tá o placar dela comigo? Não, eu perdi uma Ó Depois eu mostro como é que tá o placar Mas eu tô bem pra frente Eu tô bem pra frente aqui com ela Essa daqui tá meio complicada Que eu tô tentando jogar bem aqui Pra não fazer uma partida errada, né? B4 Ela vai tomar Vou jogar torre B8 Ela vai tomar em F5 Eu vou tomar de G Ela vai dar cheque Eu vou jogar Rei E7 Ela vai trocar Não Rei E7 não Tem cavalo F8 também, né? Cavalo F8 E o que que ela vai fazer? Eu tenho também um lance Mega profilático aqui Rei E7 aqui Parece interessante Aí B6 toma F5 GF5 Ela vai tentar G6 Talvez G6 eu não vejo Eu acho que eu vou jogar Rei E7 aqui Se ela tomar Eu tô de boa aqui Agora eu vou jogar G6 E consolidar tudo aqui G6 Como que ela vai me atacar? Eu tô tentando descobrir Como que ela vai me dar mate aqui Tá tudo tranquilo Ela não tá sabendo o que fazer Ela tá uma capivara rapaz Quer dizer moça Agora B4 Eu vou atacar o Rei dela também Na verdade Isso tudo a gente vai entrar no final Que eu tinha planejado Mas deixa eu só ver Posso tomar de dama Troca Troca Torre C6 Capivarei, viu? Capivarei Não era assim que eu tinha que ter jogado Agora que eu vi que tá errado a minha ideia Ah, Molina Agora que eu vi que tem um erro aqui Ah, mas Vai ter que ser, né? Eu queria fazer esse plano Mas aí tem Teria Joguei errado aqui Molina Capivara Capivarei, viu? Eu vi o Yuri escreveu Eu sempre fui muito bagunçado Quando estava Tá, meu irmão De novo Seu caso Bagunçar tudo Só pra sua esposa Sentir na perna Que passei todos esses anos O placar com ela Essa aqui é a segunda Eu ganhei a primeira Não, empatei a primeira Empatei a primeira E agora Não sei o que fazer Nessa segunda aqui Acho que eu já vou ter que começar A procurar alguma linha de empate Aqui Que eu não tô vendo vitória Aqui, não É, rapaz Essa mulher aqui É o bicho, hein? Certa resposta É Eu não sei o que fazer aqui E pior que agora Eu nem consigo mais jogar F6, né? Eu tô na dúvida Se eu entro No final de cavalos Joguei errado Vou jogar esse aqui Pra, sei lá Ativar a minha torre Joguei errado Joguei errado Joguei errado É, eu também não sei Como que ela vai me ganhar, né? Mas ela vai descobrir Algum jeito aí F6 aqui é interessante, né? Agora, né? Ah, vou jogar F6 Eu não vou ficar parado Nessa partida, não Olha, eu tenho repetição Se eu quiser Mas peão toma É pra forçar, né? Como que é esse negócio? Peão toma Peão toma E depois Ah, vamos ver se ela quer repetir Eu não tô gostando muito Dessa posição Ah, é mais um empate com ela? Tá bom, filha Eu vou empatar contigo Você jogou certinho Né? Vamos ver aqui Como é que ficou a score Aqui com os personagens dela Ó É A bete 8 anos Ganhei fácil Não tem nem muito o que falar A bete 9 anos Também foi bem fácil A bete 10 anos Bem fácil A 15 anos Bem fácil A 2.400 Ficou 1.5 A 1.5 Eu perdi a primeira Não, não Eu empatei a primeira Perdi a segunda E ganhei a terceira Aí curiosamente A bete com 20 anos 2.500 Eu fiz 2x0 nela Se eu não estiver enganado 2x0 nela E a 2.700 Ficou 1x1 2 empates Se eu não estiver enganado 3x0 nela Aí eu fiz 2x0 nela